apenas dela e joga ela para fora, né? Joga ela fora do portão e joga um milho ali no seu quintal. Aí, nós digamos que o portão tem uma gradezinha onde ela consiga passar. Ela vai voltar porque ela não vai achar nada ao redor, só vai achar aquela ração, aquele milho que você vai estar dando para ela mesmo depois de você ter depenado toda ela. É esse o sistema que eles querem usar aqui. Usam lá naqueles países, né? Onde são servidos uma quantia de ração para o povo e você só consegue pegar a ração se estiver cadastrado, né? Tem algumas coisas ali do camarada lá. O comandado, o cara que tem a chave na mão, né? Para não dizer outras palavras. O cara tem a chave na mão e para você pegar a ração, você tem que ir de quadra tantos anos e ir lá e apertar o botãozinho mostrando que você apertou o botãozinho para ele. Aí, se não tiver o botãozinho apertado para ele, você não vai conseguir pegar a a ração. É um sistema muito louco, né? Funciona que as pessoas ficam com medo de, ah, se eu não apertar o botão, o outro ali vai apertar. Então, eu vou apertar porque eu não sei se ele vai apertar ou não. Vai que eu não aperto e ele apertou, todo mundo apertou, menos eu ficar ficando sem o meu milho, né? Mesmo todo depenado, acho que eu vou lá apertar esse botão para eu não ficar sem o meu milhozinho. É assim que funciona o regime. Por isso que o camarada falou que se alguém quiser vencer o outro abacate lá maduro, e vença nas maquininhas, né? É porque existe isso daí por trás, entendeu? As pessoas são meio que obrigadas, né? A apertar esse botãozinho aí e quem tem chance de ganhar ele no botãozinho, ele acaba deixando a pessoa fora do combate, né? Antes da pessoa entrar no ringue, ele se declara vencedor e tira a pessoa do combate. Olha, você não pode entrar porque você não veio, deu W.O. É sinistro, gente. Sinistro e ver o com o camarada defendendo isso, fica mais sinistro ainda, né? Dá mais medo ainda de ver isso. E o governo do Uruguai parte para o embate direto com o Brasil e emite carta de repúdio. Tem que emitir todos os países, eu acho, tinha que fazer o mesmo.